Eu tenho um também malinois, mas a origem dos malinois, a gente precisa entender que são cães belgas, né? E em alguns estudos eles dizem que eles são um cruzamento de pastores alemães com pastores holandeses, tá? E aí existem variações do belga por cidade, né? Que nem a gente tem o malinois, que é uma cidade, o de Grandonhé, às vezes é difícil meio falar os nomes, e assim vai. Esqueci de falar que tem o Tervuren também, que é uma outra variação dessa raça. São belgas, mas com variações. Bom, vamos lá. Cachorros muito rápidos, muito ágeis e muito inteligentes, né? Diríamos nós que é a Ferrari dos cães, né? Eu digo, se vira e mexe eu falo, a Ferrari dos cães. Não é pra qualquer um, né? Às vezes é muito fácil a gente bater essa Ferrari aí no poste. Às vezes, ah, quero o pastor belga de malinois, achando que é fácil. Não é. É um bem difícil cão. Precisa ter mão, precisa ter conhecimento. Cachorro muito fácil de se treinar, tá? Que teve aí o seu início lá na Primeira Guerra Mundial. Foi um dos cães que trabalhou na guerra e ajudou muito os soldados. Se dão super bem com os seus próprios donos, né? Alguns dos males, né? Pode ter um pouquinho, pode ser um pouco mais reservado com estranhos, mas se a gente fizer a socialização certinho, dá super certo, né? O Gronendel, ele é mais amistoso, né? Até pela sua aparência. Hoje são cães muito utilizados pelas seguranças, né? Como é que a gente fala? Pelo sistema de segurança, né? Pelo policiais militares, policiais civis, até mesmo policiais federais. Então, eles ajudam tanto na prevenção e na captura de pessoas, de presos, de meliantes, e na busca por entorpecentes, tá? Show de bola aí. Valeu! Tchau!